Maratonista brasileiro fazendo história neste final de semana. Esse é o destaque do nosso resumo semanal. Bora lá? Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago Souza da equipe Corrida Perfeita e estou aqui com você hoje neste resumo semanal. Vezes você me vê, vezes você vê o Carlos Alves, o Farofa, o famoso Farofa, vezes os dois. O mais importante é que a gente está aqui mantendo a consistência de fazer o nosso resumo semanal com as novidades do Corrida Perfeita, as novidades do mundo da corrida. Enfim, um resumo bem prático para você nos acompanhar pelo YouTube ou no podcast também nas plataformas de áudio que você estiver nos acompanhando. Então, a primeira coisa que eu te peço é se inscreva no nosso canal para acompanhar esses resumos e outros conteúdos sobre corrida que a gente faz. Deixe seu like neste vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus grupos de corrida. Enfim, curta aí nosso material para que ele chegue a cada vez mais pessoas e também nos podcasts, você faça sua inscrição nas plataformas para acompanhar as novidades de resumo ou de outros conteúdos. Então, vamos lá, começando aqui pelas novidades do Corrida Perfeita. Nós temos aí nos últimos dias, você deve ter acompanhado os resumos ou os nossos comunicados, você que é nosso cliente, sobre o nosso novo aplicativo. Na semana passada, o Carlos, ele deu uma atualização sobre um probleminha que a gente está tendo com a Apple. O aplicativo novo do Corrida Perfeita já está rodando no Android e na Apple a gente está com a pendência que diz respeito à assinatura. Eles entendem que a gente precisa implantar um modelo de assinatura lá como se a gente fosse um game, um aplicativo de jogo. Eles estão causando esse mal-entendido e é algo difícil porque é um tratativo que a gente faz com os americanos via somente chat e via e-mail, na verdade. Então, demora muito a resolução do problema, mas a gente está agindo. A gente pede desculpas desde já para usuários de iPhone em relação a esse problema, mas a gente está agindo diariamente para resolver ele e o quanto antes a gente liberar a app para vocês. Mas basicamente é essa a pendência, é junto à Apple. Seguindo aqui com as nossas novidades e atualizações do Corrida Perfeita, dias atrás, em outros episódios do Resumo, a gente falou sobre a liberação das aulas do treino de liberação miofacial, uma estratégia para recuperação muscular. São exercícios feitos com aquele rolinho de liberação que você está vendo aí e que já estão disponíveis no nosso aplicativo, na nossa plataforma para você fazer com uma ótima estratégia de recuperação muscular. Então, está com aquela fadiga aí de treino, com a musculatura cansada. É uma estratégia bem interessante que você pode aplicar em momentos ali com uns 10 minutinhos, em momentos em que você não treinou, por exemplo, no fim do dia de um domingo, que você fez um longão. Você pode aplicar. Essa estratégia já está disponível para você. Aproveite lá tudo explicadinho pelo Andrei com a gravação do nosso professor Gustavo Guedes também como o nosso participante nos exercícios. E um lembrete importante também sobre o Corrida Perfeita. Você que é nosso cliente e se não sabe, nós temos a nossa loja virtual de produtos. Temos lá camisetas como essa aqui. A gente apelidou essa camiseta de uphill, né? Como se o corredor estivesse aqui subindo uma montanha. Eu adoro essa camiseta. Ficou muito linda a produção do nosso design, Renan. Você pode adquirir nossas camisetas, outros materiais nossos, como viseira, bermuda, para a corrida que é excelente, cheia de bolsos, de forma exclusiva e com preço de custo. O link vai ficar aqui na descrição da nossa loja virtual. É alojacorridaperfeita.com.br para você ter acesso a esse material de forma exclusiva. Você vai entrar lá fazer seu cadastro, se você não tiver o cadastro ainda, com o mesmo e-mail, CPF do seu cadastro de cliente do Corrida Perfeita. E aí até um dia útil, nossa equipe vai aprovar esse cadastro para você fazer a sua aquisição desses materiais a preço de custo. Lembrando, só para você que é cliente do nosso clube de treinos, beleza? Seguindo aqui, então, vamos agora para as promoções de cashback da semana. Se você é nosso cliente, também tem direito a ter acesso à nossa plataforma de cashback e descontos. Isso, se você não faz parte ainda, também vai estar na descrição aqui o link para você ver como é que você se cadastra. E lá tem várias lojas virtuais, físicas na sua cidade para você ter desconto e, inclusive, cashback em algumas transações para esse cashback voltar para você em forma de crédito para pagar a sua assinatura no Corrida Perfeita. Então, vale muito a pena esse esquema. Bem, os destaques aqui. Ainda temos, foi citado na semana passada pela nossa equipe, o tênis ultra-boost da Adidas na Centauro. Ele está por R$699, ou seja, R$300 de desconto. E também tem outras coisas lá na própria Centauro, na exceção de bikes, acessórios com descontos, roupas de treinamento com até 50% em alguns itens, enfim. E tudo isso, fora o desconto, o cashback de 8% sobre a compra. Então, é um negócio bem legal esse esquema com a Centauro que a gente tem lá. Na Asics, também a gente tem o destaque do tênis Geo Quantum, que está saindo por R$499 e com descontos progressivos de até 20% na compra de até 4 itens. E isso tudo também tem a soma do cashback, 6%. A gente sempre gosta de destacar aqui tudo que tem desconto, mais cashback. E tem uma novidade agora para a galera do suplemento lá no nosso cashback, que é a loja online da Integral Match, que é uma famosa marca de suplementos brasileira. Está com frete grátis para você acima de R$99. E na compra de qualquer proteína, você ganha 50% nos acessórios, desconto nos acessórios. E tudo também, mais uma vez, com 4% de cashback. Ou seja, bom demais, né? Ou seja, tem o desconto e ainda tem o cashback para você bancar lá a sua adesão à corrida perfeita, as suas renovações. É top esse esquema. Vamos seguindo aqui então. Vamos falar agora dos conteúdos da semana no Corrida Perfeita. Nós vamos ter hoje um destaque bem interessante, que é uma live hoje à noite, segunda-feira, 18 de abril, com o Andrei, com dicas para iniciantes na corrida. Então, se você é iniciante e está começando agora, participa dessa live. Se você não é, já está há muito tempo com a gente no Corrida Perfeita, convida seus amigos iniciantes, aquela pessoa que você quer botar para correr, para assistir essa live hoje. E lembrando, se você é nosso cliente, essa gravação vai ficar disponível também para acompanhar depois lá pela nossa plataforma. Então, se liga hoje, 19h30, no YouTube e no Instagram, tá bom? Falando aqui de alguns conteúdos também a destacar, que não são conteúdos novos, mas que vale o destaque, nós temos um blog cheio de conteúdos, né? Nós queremos destacar essa semana lá em corridaperfeita.com o artigo Como Correr em Decidas, lá no nosso blog. Dicas bem importantes para você evitar se lesionar nas descidas. A gente sabe que, apesar de serem fáceis de serem executadas, as descidas, pelo alto impacto, pode ser problemático em relação à lesão. Então, tem umas dicas bem interessantes lá do Andrei, em relação a evitar se machucar durante uma descida. Bem, temos um vídeo também que foi solto no Instagram essa semana sobre a ideia, a brincadeirinha do corredor 10 para as 3, né? Aquele corredor que é uma pessoa que tem um padrão de movimento ali com a perna muito aberta. Então, tem algumas explicações sobre esse aspecto, cuidados que você deve tomar, que é importante ter para evitar problemas e lesões também. E, por fim, nós gravamos na semana retrasada, e saiu agora, nesse final de semana, o podcast sobre os treinos de tiro e treinos intervalados que a gente fez. Foi uma resenha muito legal aqui, nossa equipe, os treinadores Gustavo e Andrei, falando sobre os treinos de tiro, treino intervalado, quais são as dificuldades, por que fazer esses treinos. Enfim, um papo bem interessante sobre treinos de tiro, sobre treinos intervalados, que vale a pena você ver aqui no YouTube ou no nosso podcast, nas plataformas. Vai estar disponível o áudio para você escutar enquanto faz um treino. Não um treino de tiro, tá? Vai num treino mais leve para você conseguir acompanhar bem o nosso podcast. Bem, e agora vamos para as notícias no mundo da corrida, né? Esse final de semana foi um final de semana de história, de história, assim, realmente sendo escrita para ficar para a posteridade. O jovem Daniel Nascimento, conhecido como Danielzinho, correu a Maratona de Seul, foi terceiro colocado, e de quebra quebrou o recorde, né? De quebra quebrou o recorde, foi ótimo. Ele quebrou o recorde brasileiro e americano, de todas as Américas, correndo a prova em 2,04 e 51. Ou seja, ele bateu o recorde do Ronaldo da Costa, querido Ronaldinho, que era de 2000 e... Acho que tinha bem uns 20 anos já o recorde do Ronaldinho, lá de Berlim, 98, se eu não me engano, é isso mesmo. Ele tinha corrido em 2,06 e 0,05. Chegou a ser recorde mundial na época. Durou 20 anos esse recorde. E o Danielzinho agora, ele é o quê? Ele é o melhor maratonista fora da África, da África, do continente africano. Ou seja, todos os outros que estão acima dele em termos de tempo são da África, fora da África. Nascido fora da África, ele é o melhor hoje. Então, cara, parabéns, Daniel. O que é resultado incrível. Tem muito pra acontecer na sua vida ainda, né? O cara tem, acho que 23 ou 24 anos. Então, tem muita história pra ser escrita, mas a sua principal já tá escrita até então, né? Hoje você é o maior maratonista brasileiro da história. Parabéns, cara. Muito sucesso pra você ainda. E outro destaque do mundo da corrida é que hoje, segunda-feira, 18 de abril, ocorre a Maratona de Boston. A famosa Maratona de Boston, lá nos Estados Unidos. Essa prova hoje tá prevista pra ter 30 mil atletas, muita gente, sendo 353 brasileiros inscritos. Essa prova ocorre na segunda por quê? Porque ela ocorre num feriado, e esse feriado lá no estado de Massachusetts, onde fica Boston, ele tá sempre programado pra ocorrer na terceira, segunda-feira do mês de abril. Essa prova ocorre sempre na segunda, e é uma prova que, pra quem não sabe, você vai só mediante qualificação, né? Então, por faixa etária, você tem que comprovar um tempo na maratona, ali que é um tempo puxado, inclusive. Não é fácil. Então, é uma prova desejada por muita gente. Então, se você pensa em fazer Boston, um dia ir pra Boston, além de se organizar financeiramente, é importante treinar também pra chegar no tempo ali que é necessário ir pra essa prova. Tá voltando agora, oficialmente, com o grande público, né? Ficamos aí, 2020 sem prova, 2021 acho que teve mais com profissionais, e agora tá voltando com tudo mesmo. A gente até ia pra essa prova, André ia correr em 2020, mas foi logo no começo da pandemia, e acabou sendo cancelado, infelizmente. Mas, felizmente, agora não tá voltando a ocorrer. Show de bola. E agora a gente vai pro nosso Mendel Monday, né? O Mendel Monday aí, as provas do final de semana, que não tivemos provas, na verdade. Foi feriado. E, geralmente, os organizadores, quando tem feriadões, assim, né? Com muitas viagens, muita gente fora da sua cidade, optam por não fazer tantas provas, e nós não tivemos provas, principalmente nesse feriado de Páscoa. Nós tivemos um destaque aqui, o destaque do Leonardo, nosso cliente, nosso aluno, que esteve na prova lá em Birigui, a corrida São Paulo mais esporte. Com uma participação bem legal dele aí, 5K, abaixo de 25 minutos. Parabéns, Leonardo. E muito legal também a gente ver o estado de São Paulo nessas provas, incentivando a saúde das pessoas, né? Por meio dessas corridas. Bem legal mesmo. Na semana que vem, a gente espera voltar aí, com muita prova ocorrendo no final de semana. Mas, é normal, no feriado. Beleza. E aqui, o depoimento, o nosso destaque, o grande destaque dos nossos resumos, né? O depoimento da semana, a inspiração da semana dos nossos atletas, do Corrida Perfeita. Temos aqui um depoimento bem legal do Luciano. Vamos ler aqui ele primeiro, depois a gente fala sobre isso, né? Sobre ontem, estava aqui conversando com o treinador dele, depois de uma prova, depois da meia maratona de São Paulo, se eu não me engano. Sobre ontem, tudo alinhado para tentar fazer um sub 1,40 na meia, mas saiu 1,42 e 12. Depois me diz aí o que achou pelos gráficos, né? Pedindo a opinião do treinador dele, que acompanha ele no plano personal. Mas como falei, tem uma história. Perto dos 12 km, visualizei pela camisa do Corrida Perfeita outro atleta, o Bruno. Acompanhei ele, falei, vamos, não para. Aí ele falou algo do tornozelo. Segurei o ritmo com ele e fomos um motivando o outro até o quilômetro 19. Lá ele disse, pode ir. Aí eu acelerei de uma forma como nunca tinha feito. Esperei ele na chegada e comemoramos juntos, né? Tipo, esperei ele na chegada, né? Tinha colocado errado aqui. Comemoramos. Cara, foi top a sensação. Melhor que qualquer RP, pace, a emoção de motivar e ser motivado vendo o amigo vencer. Foi demais. Essa foi uma Corrida Perfeita. Agora rumo aos 42 km com a nova visão, novos aprendizados e ensinamentos. Obrigado pela motivação e por estar comigo nesse novo Desafio dos 42. Muito legal esse depoimento aqui do Luciano, né? Até para a gente entender o que é o Corrida Perfeita, né? Muita gente acaba nos conhecendo e acredita que o Corrida Perfeita é só falar sobre técnica de corrida, né? Sobre como melhorar o teu padrão de movimento e que para nós existe um movimento perfeito. Não é isso. Isso não está dentro da nossa concepção, né? A gente sim ensina melhores padrões, formas de você evoluir essa corrida não só pela parte técnica, mas pelo treinamento, por outros aspectos musculares, etc. Mas a gente até destaca lá no nosso site quando você foi ver lá a nossa... uma página que a gente fala sobre nós, né? Que Corrida Perfeita é aquela que você conquista com plenitude, com prazer, né? Com satisfação em realizar aquela corrida, aquela prova, aquele treino. E aqui é um exemplo disso, né? Claro, com a particularidade aqui de um apoio mútuo entre atletas, mas que a pessoa, mesmo não conquistando o RP dela, no caso aqui o Luciano, que estava previsto de acontecer, ele terminou essa prova com a maior satisfação possível, considerando aquela prova uma corrida perfeita. E é isso que a gente busca que nossos atletas conquistem, né? Uma corrida perfeita que não necessariamente seja no melhor tempo, mas aquela que você acaba com a sensação de total prazer, de pleno prazer, que foi satisfatório, foi proveitoso, valeu a pena estar ali e acima de tudo, distante de lesões, né? Você conseguindo fazer bem, tivemos aqui o caso do atleta que ele acompanhou que teve um problema, mas não quer dizer que você nunca vai ter, mas o objetivo é que você fique o mais distante possível e é assim que funciona a corrida perfeita. Inclusive, aproveitando aqui o ensejo do depoimento do nosso aluno Luciano, se você não conhece ainda a corrida perfeita do nosso clube, fica o convite pra você acessar corridaperfeita.com barra clube e verificar como é que funciona a nossa assessoria online de forma completa para te ajudar a buscar a sua corrida perfeita com prazer e satisfação, atingindo suas metas longe de lesões. Acesse lá corridaperfeita.com barra clube e conheça como funciona o nosso trabalho em detalhes, inclusive o formato com o acompanhamento de um personal running, que é o caso aqui do Luciano, que tem um treinador acompanhando ele conosco no 1x1, tá ok? Então, ficamos por aqui nesse resumo dessa segunda-feira 18 de abril, como falei, compartilhe com seus amigos, curta, pra você receber novos conteúdos nossos também, faça inscrição no nosso canal, inscrição na sua ferramenta de podcast favorita pra você também receber os nossos novos podcasts, os nossos resumos e não perca nada. E fica dado esse recado e nos vemos no próximo resumão. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto